Deus, meu Pai, meu Amor Meu, tudo, razão de tudo Deus, meu, ar, meu Farol, o farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria Que eu preciso Deus, a minha vida Fica comigo Só sua casa Mora em mim Deus, eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Lá, 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 lá E aí